Estamos aqui em mais um dia de gravação aqui em Jaconé. Mais um dia não, porque eu tô enganando aqui. Parece que é um dia a mesma coisa, mas é um dia. Canal no YouTube, LTV Vocal, tamo junto. Tamo aqui em Jaconé do Bar do Xavier, na Manitiba. Com mais um hit, Sarratoma. Vamos nessa. Vou desafiar todas elas que gostar de dançar. Todas elas que gostar de sarrar. Todas elas que gostar de dançar, eu toma, toma. Todas elas que gostar de fazer, eu toma, toma. Quero ver, quero ver, quero ver você fazer. Quero ver, quero ver, quero ver geral fazer. Atenção, atenção! Vou misturar tudo, hein? Misturei a sarradinha junto com o toma, toma. Sarra, toma, sarra, toma, sarra. Sarra, toma, 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 sarra, toma. Vou desafiar Todas elas que gostam De dançar Todas elas que gostam De encerrar Todas elas que gostam De passar o pão Todas elas que gostam De fazer o pão Quero ver, quero ver Quero ver você fazer Quero ver, quero ver Olha que sucesso Atenção mulheres, eu misturei tudo Sarrando e tomando Misturei a sarradinha Junto com o Toma Toma, Toma, Toma Toma, Toma, Toma Toma, Toma Toma, Toma Toma, Toma Toma, Toma Toma Toma, Toma Toma, Toma Ai!